Oi gente, tô chegando, obrigada viu Bate, agora é comigo ao vivo pra todo o interior do estado, aqui na telinha da TV Sucesso com o nosso Cidade Alerta, interior pontualmente 18 horas, então muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada também pelo seu carinho, você que acompanha a gente todos os dias que é telespectador fiel, muito obrigada também por estar aqui comigo mais um dia, já pega o cafezinho, o refrigerante, já senta aí no seu sofá, já fica de boa acompanhando todas as informações do Goiás inteirinho, porque aqui na TV Sucesso você fica bem informado, o adesap liberado viu, você já manda também aí a sua mensagem, a sua participação, a sua foto que eu tô esperando, eu quero você comigo aqui no Cidade Alerta. Já vem comigo ó, que eu já vou começar o programa de hoje com informações, uma cena gente impressionante que vem da cidade de Rio Verde, a gente começa mostrando pra você o desespero de uma família, só que é um desespero que, assim, pra família, né, no momento foi muito angustiante, naqueles primeiros minutos, uma criancinha de apenas dois anos teve um início de convulsão, e no meio do caminho essa criança recebeu os primeiros socorros de uma equipe da Polícia Militar, esse não é o primeiro caso que a gente traz aqui durante a nossa programação de policiais militares salvando vidas, e dessa vez aconteceu em Rio Verde, o Gabriel Bozzi e o cinegrafista Silas Soares vão contar pra gente como é que foi esse momento de desespero pra essa família e o desfecho dessa história. Tô indo embora, mas segunda-feira tem mais Cidade Alerta e eu espero por você, viu, pontualmente, às 18 horas, você vai ficar agora com o Goiás Record. E produção, equipe, boa noite pra vocês também, ó. Olha lá a equipe da Cidade Alerta, gente. Tchau, boa noite, tchau. A parede aqui na lateral, essa parede que cai pro loja.